Fala galera, aqui é o Matheus Calatitas, trazendo um vídeo pra vocês sobre como usar o aplicativo Autodesk Sbock. Bora ver... Calma aí gente, vou tirar ele aqui. Desinstalar é um caceto, não. É remover só. Bom, aí ó. Você vai instalar ele previamente, se vocês não têm instalado. Vou deixar o link aqui na descrição. Desse vídeo. Então assim. Fiz um zumbiarra aqui, você tem como fazer um zumbiarra também. Um novo esboço. Então gente, aqui, você vai... Aqui ó, nessa partinha aqui ó. Você vai escolher os pincéis. Ó, os pincéis. Essa aqui é um lápis normal. Tem todos os pincéis. Eu vou mostrar toda a categoria, todos os pincéis aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Mais isso aqui. Aí, eu quero... Isso aqui. Eu quero isso aqui. Exemplo. Mas esse aqui é muito grande, ó. Muito grande, eu quero mais pequeno. Só que eu não quero outra coisa, que é esse. Configurações. Aí, tá aqui. Tamanho. Você diminui o tamanho ou não. Diminui ou não. E assim... Entendeu? Tá bem que você quer. Exato. Próximo. Próximo é aqui ó. Você quer ver como dá cor. Aqui tá a cor. Mas eu não quero mexer nesse bolinho. Aqui eu não sei mexer nesse... Você aperta o Copic. E aqui tá as cores. Ou seja, eu estou... Aqui são as cores e aqui são os tons. E o projeto. Ilustração de projeto. Projeto, eu não sei o que é isso. Mas, cor. Eu quero um laranja bem forte. Você bota bem perto do vermelho. E bota o laranja. Fica bem forte. Aqui. Agora eu quero. Eu quero eu pintar uma cor de pele. O que que eu devo fazer? Você aperta aqui ó. Calma. Você aperta aqui. E vai apertar. Importar imagem. Aí você pega uma foto sua. Ou uma foto de uma pessoa. Se você quer que a cor da pele seja dela. Exemplo. Eu meti aqui. Vamos pegar. E vamos diminuir um pouquinho só. Ok. E aqui. Vou pegar só a cor dela. Vou pegar só a cor. Antes. Antes. Calma. Depois você não monta cor para sair daqui. Pronto. Aqui. O que que eu quero? Eu quero a cor da pele dela. Você vai aqui ó. E apertando nesse pinguinho aqui ó. Vai mover onde é que você quer. Eu quero a sua cor. Aqui. Exemplo. Cor de pele. Ó. Eu quero a sua cor. Você pega. E bota a cor que você quer. Deseira. Pronto. Entendeu? Foi a discussão da parada. Outra coisa. Você já viu. Isso aqui ó. É por ser. Vai não dificultar. Na hora que você vai desenhar as coisas. Isso aqui. É um. É uma camada. Mas o que que é isso? Esse camada é muito bom. Porque eu vou fazer um desenho qualquer. Aqui ó. É um exemplo. Fazer aqui um. Rapidão aqui gente. Só um desenho qualquer. Campear. Só qualquer. Fiz a cabeça. Simples. Aí eu vou fazer o cabelo. Fazer o cabelo da cara. E é rei. Aí você vai lá. E pega a borracha. E apaga. Mas só. Que fica difícil. Que você não quer que apague. Então. Isso complica o mastange. Não complica? O que que eu quero fazer pra vocês? É só. Você fazer a camada. Eu fiz a camada da cabeça. Vocês viram. Fiz a camada. Camada da cabeça. Eu vi. Aí eu aperto mais. E eu vou fazer o cabelo. Mas e aí? Eu quero apagar o cabelo. Você não precisa pegar a borracha e apagar não. Só vem aqui na camada. Clica na camada. Pra descolir. Apaga o cabelo. E não acontece nada com a sua cabeça. É isso. Mas. Assim. Você perguntar. Fazer um desenho. Por exemplo. Tô aqui. Fazer um cabelo. Um joia aqui. Qualquer um. Eu vou arrecer. Aí. Aí eu errei isso aqui. Eu errei. O cabelo tá dentro de casa. Você não vai lá. E pega a borracha. Eu venho aqui. Isso. Vai embora. Não era. Você não precisa fazer isso. Só pega aqui ó. E vem. Aqui tem a borracha. O ruim disse que você depois não pode voltar. Porque atualizou aqui. E você não pode mais voltar. Então. É simples. Se você. Você apertou aqui. E quer voltar. Não tem mais volta. O que é preciso de voltar. Isso aí tinha como voltar. Mas agora não tem como mais não. Então é isso. O que é que você. Aqui. Sabe esse pincelzinho aqui ó. Esse aqui é o último pincel que você usou. O meu último é feio a borracha. Entendeu? Aqui foi a última tida que você usou. A minha última foi a cor de perna. Entendeu como é que é. Funciona a parada. Ó. Fazer uma parada aqui com ele. Fazer outra cabeça. Aí eu faço um olho aqui desse lado. Eu quero colocar esse. Ó. Esse aqui serve por aqui ó. Tá entendendo ó. Esse aqui. Dá pra isso. Tá bom? Então é isso. Ó. Aqui. Essa borracha aqui. Eu não sei o que é. Outra espalhenta. Ah. É cor transparente. Ah. Tipo racha. É. Esse aqui é vagar. Eu não uso aqui. A borracha. Ó. O que mais? Eu vou ensinar pra vocês. Tá vendo esse bichinho aqui? É um monte de ferramenta que tem. Seleção. O que é seleção? Você quer fazer varinha mágica. É o que é isso? Assim ó. Faço. Fazer um ciclo. O meu que é que cê cico. É. Eu dou uma. Isso. Essa varinha é lógica. O que é que cê cico. Fica. Olha. Fica. Fica. Ó. É assim ó. Tá vendo? Aí é só você desenhar por cima disso aqui. Tá vendo? Tá vendo? Você quer fazer um quadrado. Desenha por cima. É isso. Outro. Traço primitivo. Que que é isso? Isso aqui é assim ó. Vou fazer um ciclo. Fiz tudo cagado. Aí ele conserta. Entendeu? Conserta. Mas você tem que juntar a unha no outro assim. Mas se eu não juntar. É difícil pra mim. O que você vai fazer? Você bota no cinco. Não precisa nem juntar que já junta. Ó. Eu vou botar aqui ó. É assim também não né? Aí. Sim. Aí. Então ele não junta já. É isso. Então. Tá entendendo como é que é a unha? Agora. Agora vamos lá. Simetria. O que é isso? Eu uso bastante assimetria. Vou falar a verdade. Uso bastante. Por quê? Calma aí que eu vou te falar. Eu uso assimetria. Pra fazer o olho. O olho fica igual o outro lado. Eu vou fazer uma cabeça. Cabeça. Quer dizer. Cabeça. Tá bom. Meldo que nada. Aí eu venho na simetria. Que é o que eu depois vou falar. O simetria. Ponto. Aí eu vou fazer uma aqui. Eu quero fazer aqui. Um olho. E o olho eu quero fazer os dois olhos iguais. O que é que eu faço? Você faz. E fica igual. Fica igual. Mas tu cuidado pra não juntar o olho no outro. Então. Você faz um pouco separado. Eu não quero desenhar bem aqui não. Vou fazer um cara. Aí você faz aqui a metade. Entendeu como é que é? Funciona a simetria. Você quer fazer uma flor. Simetria. O que você faz? Você apertando simetria. Essa simetria aqui. E vou fazer isso. Ó. Olha que flor linda. Ó. Essa flor aqui ficou ó. Você quer fazer uma flor? Sabe como? Vou fazer isso aqui. Aí. Olha a flor. Vou até salvar ele. Deixa a flor. Deixa a flor mais sofrer. Deixa a flor mais sofrer. Ó. Você já falou diferente. Você já está entendendo como é que funciona isso aqui. Então assim. Você já está entendendo. Essa é outra simetria. Só que essa simetria aqui, ó. É diferente. Outra coisa. Outra coisa aqui é estilo de desenho. O que é isso? Uma linha. Você... É tipo computador. Pega. Fazer uma casa. Fazer uma casa, viu? Ó. Ó, ó. Papá, papá, papá. Fazer uma casa, né? Fazer uma casa, né? Fazer uma casa, né? Fazer uma casa, né? Só quero aqui só explicar. Não, eu desenhei. Então é isso. Vocês estão entendendo como é que funciona? Vou fazer uma bola. Só se pegar. Vamos ver. Ok. Estou quadrado. Entendeu? Só tem assistido também. Tem mais não. Aí. Texto. O que é texto? Vou fazer aqui. Oi, galera. Oi, galera. Pronto. Entendeu como é que funciona a parada? Outra coisa. Guia de espectáculo. Nossa. Isso que é? É pra... Quem é que... Acho que é tipo uma régua. Você vai escrevendo por cima. É... Corre... Você me... Corre... Essas coisas. Céus loucos. Essas coisas paradas. Papá. Outra coisa. Deixa eu ver aqui pra você explicar. Pronto. Eu quero sair daqui. Eu quero salvar meu desenho. Eu fiz um desenho aqui. Exemplo. Um desenho de um carro. Como é... É... Se for um exemplo. É um exemplo. Não desenho assim não. Exemplo. Desenho de um carro. Eu quero salvar esse carro. Não precisa tirar a print. É só você pegar os dois dedos. Pressionar. Tá vendo? E... Deixar o zoom. E solta. Soltou e vai salvar. E vai salvar todos os desenhos que estão aqui. Aí você quer salvar esse vídeo. Você aperta mais. Eu quero fazer o desenho. Essa é a perda. Novo esboço. E bota isso aqui. Isso aqui é a tela. Isso aqui é o último. O que é tela? Eu gosto mais da tela. Porque não precisa dar zoom para abrir. E o que mais? Eu estou falando para você. Sei... Eu quero... Tipo... Eu quero fazer o meu traço reto. Você tem sua régua. E a régua tem traços retos. E você tem como ver aqui o ângulo. Está vendo aqui os ângulos? Você quer essa régua reta. Em pé é menos 90. Não. Menos não. É 90 graus. Aí péssimo. Aí deitado é 100. Não me engano. É zero. 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 Aí está retinho. Aí se você falar. A régua não está régua. A régua não está reta. É por causa de... Está aqui. Dessa régua. Você tem que... Mas eu quero ficar reto. Você aperta aqui. E vem disso aqui. Fica reto. Pronto. Deu para entender, né? Você tem como compartilhar. Você vai na galeria. É... E preenchimento. O que é preenchimento? Preenchimento é esse aqui. Quanto é grande? Sim. 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 Está vendo? Deixou um quadradinho. Está vendo? Pinteu quadradinho. Agora se você deixar um espacinho. Deixou um espacinho. Está vendo? Um pouco de nada. Você vai jantar. Vaso. Fácil. Então, cuidado com isso também. Já aconteceu com isso. Isso mesmo. Isso aqui é meio da hora. Isso aqui é um exemplo. Muito da hora. Olha. Seis aí. Tá merda. O que é que é isso aqui? Não sei. Não sei. Não sei. Para quem desgana é isso. Mas... Ai, meu pescoço vai quebrar. Então, gente. Eu estou explicando tudo para vocês aqui. Funcionando. Funcionando. Exemplo. Eu quero fazer uma bolota da cara que você quer. E passa por cima. Ai, eu quero fazer tipo aquele bolso. O queixo. O queixo não. É... Você sabe o que dizer. Ok. Você vai pegar essa régua torta. Tem hora que não dá, gente. Então, você tem que fazer isso aqui. Ai, eu estou fazendo agora. Com a régua, se você quiser mexer com os dois dedos. Você pressiona os dois dedos e move um lado que você quer. Também está difícil. E se você quiser mover para outro lugar, é só com o dedo. Agora, se você quiser aumentar o tamanho e diminuir. Dois. Só exemplo. Tá bom, tá bom. Aí. Fez os bolsinhos. Aí faz uns oi. Aí, uns oi. E aí. Pronto. Só exemplo. Ó. É só, velho. Se eu estou gravando a sua imagem. Como? Eu estou gravando já. Eu que vou gravar. Mas se eu estou gravando. Se eu estou gravando. Eu vou desenhar, vai gravando. Depois eu vou botar no entucho. Se não. Se você for. Olha aqui. Ó. Se você está gravando. Você quer gravar. Você vai. Ó. Estou gravando. Eu quero ver como é que ficou. Para a pessoa fazer um desenho da hora. Sabe aquele desenho que você faz? Ficou, meu Deus. Mas que desenho. O poder é esse mesmo. E as pessoas lá estão gritando. Não, não é você não. Aí esse aqui é bom, ó. Você pega. E fica filmando a filmagem tua. Isso aqui, velho. É muito. Isso aqui. Aí a pessoa fala. Aí não fui eu não fazendo. Não é que minha gravação. É que eu fazendo o desenho. Aí ela acredita. Mas ela fala. Não, você pegou o outro. Vai se lascar também, velho. Ó. Você faz um desenho que dá. Agora aqui, ó. Tá. Agora. Você vai receber isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Blah, blah. Com mim aqui. Não. Assim, exemplo. Aí, ó. Eu quero ver uma gravação. Você aperta. E aperta salvar. E positivo, velho. Aí você aperta salvar. Tá salvo. Olha o que eu quero ver. Como é que eu faço? Você vai lá na tua galeria. Tá aqui. Tá vendo? E esse aplicativo é bom. Porque ele acelera os vídeos. Por céu. Acelerado, né? Se quiser, eu faço um vídeo. Um dos desenhos que eu fiz com esse aplicativo. Esse desenho que eu fiz. Eu fiz muitos desenhos com esse aplicativo. Mas isso não é um interesse. Interesse agora aprender. Agora eu vou mostrar pra vocês. Você já tem uma noção como é que é. Mas eu quero desenhar. Eu não sei desenhar com o dedo. Eu quero desenhar. No tipo um lápis. Se vocês quiserem. Deixar bastante like. Que eu vou falar como. Você quer fazer isso, né? Com lápis. Você vai ter que precisar fazer um negócio. Se quiserem que eu faço. Deixa aí a meta de 10 likes. Se tiver aí 10 likes. Eu vou fazer isso. Esse vídeo é pra vocês. Tá bom? E eu e Jun eu mostro também meus desenhos junto. Que eu fiz com esse aplicativo. Tá bom? E aí eu só vou mostrar agora pra vocês. Todas as aparências dos lápis. Fica com a música. E assim pode, né? Tem muito lápis da hora que você pode. Você pode colorir. Você pode fazer um monte, ó. Coisas legais. Sabe? Então é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês. E se eu não ajudei. Se vocês não entenderam. Alguma parte. Deixa aqui no comentário. Que tal eu vou responder. Que se eu puder responder. Eu respondo a vocês. Como é que faz. Então é isso, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.